Vamos atualizar então justamente a questão da BR-470, a cratera que se abriu ali no dia de ontem, foi durante a madrugada que estourou o ribeirão que passava de baixo com tubulação e abriu de fora a fora toda a BR não podendo passar mais nenhum carro ali. O DENIT segue trabalhando, nossa equipe lá do local com informações, vamos trazer aqui a situação de momento com o Moisés Stucker. Fala aí, Moisés. Alô, Rodrigo, a gente está de volta aqui no quilômetro 76 da BR-470, aqui no município de Indaial, porque a situação aqui ainda está bem complicada, como o Eliezer Raulino pode mostrar nas imagens. Ontem a equipe do DENIT estava trabalhando aqui no local, a gente já pode ver que algumas pedras já foram colocadas aqui na cratera, mas a gente pode ver que ainda muita água está no local, desce pelos morros, porque na verdade a chuva foi bastante forte, que atingiu toda a região. Aqui o pessoal está fazendo esse trabalho de recuperação, então a empreiteira contratada pelo DENIT. Ontem a gente trouxe a informação de que a obra levaria de dois a três dias para ser concluída, mas pelo que a gente pode ver, esse tempo pode se ainda arrastar um pouco mais, até porque a situação ainda está bastante complicada aqui no local, na BR-470. O trânsito, claro, continua interrompido nos dois sentidos, veículos leves, a gente vê eles fazendo um trajeto aqui, uma rota alternativa, numa estrada de chão muito próximo, aqui a cratera onde se abriu na BR-470, mas de acordo aí com a Polícia Rodoviária Federal, esse desvio apenas pode ser feito por veículos de pequeno porte, pela rua Caçador, que fica aqui ao lado da BR-470. Além disso, existe aí a possibilidade de um desvio pela SC-477, na rua Araponguinhas, ali no município de Timbó, ou então pela SC-110, saindo da BR-470, no KM-68, que fica bem próximo aqui na cidade de Indaial, e retornando à rodovia no KM-85, no município de Rodeio. Esse desvio para veículos leves e também para veículos pesados, passa ali por dentro do município de Rodeio, centro da cidade, para fazer esse contorno. Também existe uma rota alternativa para quem vem do Alto Vale do Itajaí, então pega a SC-350 e também a BR-282, que faz a ligação do município de Rio do Sul a Alfredo Wagner. Por enquanto, a situação de momento é essa, as equipes estão trabalhando para que todo esse trânsito seja reestabelecido o quanto antes para que a situação volte ao normal aqui. Mas a gente pode ver, a cratera realmente é muito grande, vai ter muito trabalho aí pela frente para as equipes do Nenite para fazer toda essa recomposição da camada de asfalto. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.